Vamos lá, minha gente, abrir as nossas Bíblias. Eu quero que vocês abram aí comigo, Provérbios 6. Provérbios 6, a gente vai ler o versículo 16 até o 19. Olha só, dando a dica para o amigo ali, depois de Salmos, é isso aí, gente. Vamos aprender a folhear a Bíblia de papel, que é importante, né? Galera que só abre aí o celularzinho, está tudo fácil. Você não sabe nem onde é que fica a Mosa ou a Bacuque, né? Amém. Provérbios 6, vamos ler do 16 ao 19? Diz assim, Há seis coisas que o Senhor odeia, sete coisas que Ele detesta. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Então, minha gente, a gente vive um tempo onde as pessoas falam assim, Ah, mas se Deus é amor, Ele me aceita. Se Deus me ama, Ele ama tudo que eu faço. Isso é uma verdade? Ele ama tudo que a gente faz, independente do que seja? Não, de jeito nenhum. O Deus de amor também odeia, por mais que isso seja chocante para alguns aqui. Nossa, Deus odeia, mas Ele não é amor, sim, mas Ele odeia algumas atitudes que vão levar a gente para longe da presença dEle. Faz sentido? Se Ele quer a gente pertinho dEle e a gente escolhe fazer coisas que vão nos afastar, é claro que Ele odeia essas coisas. Então, olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, quem espalha mentira e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. O Senhor detesta essas coisas. E se você ama o Senhor e você está fazendo alguma dessas coisas, vigia. Então, o que eu queria compartilhar com vocês hoje, uma palavra rápida, não vou me demorar muito, é que a gente fala muito sobre a vontade de Deus. A gente ora muito, Senhor, revela-me a Tua vontade, eu quero conhecer os Teus caminhos. Mas sabia que muitas vezes a gente vai chegar mais perto das coisas que o Senhor ama, quando a gente descobriu que Ele não gosta? E a gente vai chegar mais perto da vontade de Deus quando a gente descobriu que não é da vontade de Deus? E isso tem muito na Bíblia, gente, escancarado. Então, a gente precisa conhecer o coração de Deus, não só conhecer o que Ele ama, também o que Ele odeia. E não só conhecer o que Ele quer, mas também o que Ele não quer de mim. E hoje a gente vai falar de uma coisa, várias coisas que o Senhor não quer da gente. Porque quando a gente começa a eliminar essas coisas, a gente está um pouquinho mais perto do centro da vontade de Deus. Cadê a minha ajudante com o meu super copo de água que eu vou precisar para a nossa dinâmica? Ela está aqui. É o ajudante, desculpa. Obrigada. Queridos, olha que belo copo de água, filtrado, maravilhoso. Eu quero saber quem quer me ajudar nessa dinâmica. Sobe aqui rapidinho. Vamos lá. Um voluntário ou voluntária? Isso aí. Já tem um, já está ótimo. Obrigada. Desculpa. Ele subiu primeiro. Eu amo que vocês querem ajudar. Muito bom. Melhor do que eu ficar aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Como que é o seu nome? Gustavo. Gustavo é o seguinte. Essa água aqui, a minha equipe preparou para você tomar. Então, imaginem que o Gustavo está com muita sede, tá, gente? Então, eu vou oferecer isso para você. Eu sei que está frio. Frio, a gente não toma muita água. Mas é importante mesmo assim, né? Então, é o seguinte, Gustavo. Segura aqui esse copo com cuidado, que se quebrar eu estou lascada, tá? Só que antes de você tomar, eu quero falar uma coisa no seu ouvido, tá? Espera aí, gente. Tá bom? Você vai tomar? Por que será que ele ficou na dúvida, gente? Vocês não estão vendo? A água está bem clarinha, ó. Por que você está na dúvida? Porque tem... O que foi que eu falei para você? Pode falar para eles. tem 99% só que está limpo e 1% é água de esgoto. Só 1%? Gente, o que é 1%? Divide esse copo em 100. Não é nada, pode tomar, cara. Gente, sério, 99% está limpo. Não dá nem para ver, é olho nu. Gente, o que os olhos não veem, o estômago não sente. Ele quer tomar? O que vocês acham, gente? Tomam ou não tomam? Vocês tomariam? Ah, tá. Mas ele pode. Ah, então... Não, não toma, não. Não toma, não. Você tomou? Meu Deus. Eu não... Tá. A sua sorte aqui, isso que eu falei, não é verdade, mas pode descer. Palmas para o corajoso. Muito bem. Obrigada, Gustavo. Espero que... Você sabe onde que fica o banheiro, né? Qualquer coisa, você corre para lá e vocês passem longe desse banheiro hoje. Imagina se fosse verdade, gente. Imagina se eu falasse para você que esse copo de água tem 1% ali de alguém que pegou um conta-gotas do esgoto. Vocês sabem o que é esgoto, né? Não precisa explicar com detalhes, não, né? E colocou aqui. Mas, assim, não dá para ver, não dá nada. E se eu falar para vocês que 80% das pessoas tomam essa água e estão de boa? Dá nada. Sabe o dá nada? Ai, gente, não dá nada. Quem já ouviu isso? Escuto todo dia. Ai, não dá nada. Todo mundo faz. Todo mundo bebe. Aí, o que acontece? A gente não liga de tomar essa água muitas vezes. Mas, qual que é o maior problema que eu queria que vocês imaginassem aqui? Esse copo é a sua vida diante de Deus. E, muitas vezes, você apresenta para o Senhor uma santidade assim. Ah, Deus, perto da fulana, aquela minha amiga, crente meia boca, eu estou super bem. Ah, essa semana foi terrível. Eu pequei várias vezes, mas, pelo menos, eu vou na igreja e ela que nem vai. E aí, você apresenta para o Senhor o quê? 80%, 70%. E você quer que ele beba. E está tudo bem. É sobre isso. E está tudo bem. Não. Não está tudo bem. O Senhor merece o nosso 100%. Amém? Jesus se entregou na cruz pela metade? Ele se entregou por inteiro. Ele morreu. Ele deu tudo. O céu faliu para ter você, porque Deus deu tudo que ele tinha. Ele deu o seu filho, que é a maior riqueza dele. Pergunta para um pai. O que vale uma criança, um filho, único filho, único? Não tinha mais opção. E mesmo se tivesse, um pai ama os filhos igual. Ele deu Jesus para ter você. Ele deu tudo. Aí, você chega para ele e dá o quê? Mais ou menos. Pouquinho, já está bom. Será que está bom? Não, não é? Não sei vocês, mas eu fiquei com vergonha. Pensando assim, né? Na minha vida, nas coisas que eu preciso melhorar, no que eu preciso apresentar para Deus. Então, a gente leu ali provérbios, as coisas que o Senhor odeia. E eu quero falar de algumas coisas que Ele não quer de mim. Eu acho que isso aí dá uma boa lista, gente, para vocês, no seu momento devocional. listar as coisas que Ele odeia e que você ainda faz, sabe? Tipo assim, dá muita tarefa de casa isso. Tipo, meu Deus, isso eu preciso mudar. Isso eu preciso mudar. Isso eu preciso tirar da minha rotina. Dá muita tarefa. Então, sobre isso do coração de Deus, essa palavra dele não querer 99%, eu quero ler alguns textos com vocês. Apocalipse 3, Versículo 15, 16, diz assim, Conheço as suas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Olha como Deus odeia a falta de posicionamento. Ele preferia que você fosse 0% do que você fosse 50%. Tem noção? Se você parar para pensar, é até mais inteligente, né? Porque se você não vai subir para o céu com 50%, então, mano, sai daqui. Se você está aqui, é porque você tem que querer sempre. Ah, Lenara, então eu tenho que ser 100% santo o tempo inteiro, senão eu não vou para o céu. A gente tem que estar sempre com a intenção de acertar. O tempo inteiro. E até o dia que eu morrer, gente, até o dia que o pastor Luciano morrer, o cara mais santo que você fala que anda nessa terra, nossa, esse cara é muito crente, até o dia que ele morrer ou que Jesus voltar, ele vai ter que se arrepender, porque a nossa luta contra o pecado é diária. O meu pecado pode ser diferente do seu, mas todos nós lutamos contra algum tipo de tentação. É ou não é? Então, a nossa luta é, Senhor, eu quero pureza. Eu não quero te apresentar. A gente tem que ficar indignado de apresentar para o Senhor um copo 99% ou 90% ou 80%, sei lá quanto que você tem dado para Deus de pureza. O Espírito Santo é como um scanner. A palavra fala que ele procura. Ele faz um raio-x. Então, ele está perscutando aí no teu coração, dentro de você. E toda sujeirinha que ele vê, ele fica triste. E quando a gente está aqui no momento de louvor, ou quando a gente está no momento devocional, e aí você põe a mão no teu coração, você fala, Senhor, me revela o teu coração sobre mim. O que está errado? Ele está assim, do teu ladinho, esperando para te soprar no teu ouvido. E muitas vezes ele traz na nossa memória algumas coisas que a gente fez, que deixou ele triste. Às vezes, na hora que você fez, você nem se ligou, mas ele traz a memória. E aí você pode se arrepender. E é nesse momento que ele nos purifica, queridos. O sacrifício de Jesus não foi em vão na cruz. Então, há esperança para mim e para você. Para a gente, todos os dias, se arrepender. E quando a gente se arrepende, ele vem e purifica. E ele torna isso limpo de novo. Ele torna a gente aceitável de novo. Porque Jesus já morreu. E é por isso que a gente tem esperança. Se Jesus não tivesse morrido, gente, já era. Não teria esperança para mim e para você. Nem que a gente tentasse a vida inteira. Mas porque Jesus morreu, há esperança. Eu quero ler mais um texto com vocês. Eu quero pedir para vocês abrirem o texto de... Mateus 19. É uma história que talvez vocês já tenham ouvido do jovem rico. Mateus 19, vamos ler do 16 ao 22. O jovem rico foi um cara que quase herdou o reino dos céus. Pensa num cara que tinha 99%. Ele fazia tudo certinho. Ele era um bom filho. Ele era um cara que já tinha ali suas responsabilidades. Um menino que deu certo. Sabe aquele menino que deu certo? Nossa, menino bom. Mas ele tinha um ídolo que só Jesus conhecia. E a gente vai ler aí. Mateus capítulo 19, do 16 ao 22, diz assim. E eis que, aproximando-se dele, um jovem, dele, de Jesus, disse-lhe. Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele lhe disse. Por que me chamas bom? Não há bom, senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E aí ele disse. Quais? E Jesus disse. Eu imagino esse jovem, enquanto Jesus está falando, ele fica só fazendo assim. Esse eu faço. Esse eu também. Esse eu também. Eu também. Nossa, tipo, fazendo o check ali em todas as coisas que Jesus estava falando. E ali, continuando, diz assim. Disse-lhe o jovem. Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. O que me falta ainda, gente? Olha que arrogância dessa criança, desse cara. Jesus, eu já faço tudo isso. O que mais que me falta? Será que ele queria aplauso de Jesus? Será que ele ia falar. Nossa, temos um santo aqui. Vamos subir ele ao céu. O que me falta? E aí Jesus disse. Se você quer ser perfeito. Vai. Vende tudo o que você tem e dá aos pobres. E aí você vai ter um tesouro no céu. Então, você vem e me segue. E o jovem, ouvindo essa palavra. A palavra retirou-se triste. Porque possuía muitas propriedades. Por que ele se retirou, gente? Por que ele saiu triste? Jesus falou uma coisa que faltava para ele fazer. Jesus revelou o ídolo do coração dele. Ele amava os bens dele. Ele não se via longe das riquezas. A maior riqueza dele estava nessa terra. Ainda não estava na presença de Jesus. Ele estava diante de Jesus, querendo um atestado de perfeição. E Jesus falou assim, ah, é, você quer subir? Você quer ir para o reino dos céus? Então, vende tudo o que você tem e dá aos pobres. Daí você vem para andar comigo. E ele saiu triste. Ele não falou nada. Ele só saiu tipo assim, é, é verdade. Eu amo muito mais minha riqueza do que você. Tem noção? Jesus deu a fórmula para ele. Deu o segredo para ele. Essa é a chave. Você quer? Faz isso. Não, não quero. Eu amo muito mais as minhas riquezas nessa terra. Tem noção? Que ele poderia subir? Então, Jesus falou para ele se desfazer dos ídolos. E ele atestou, não, eu amo muito mais as minhas riquezas. E eu queria perguntar para você, o que você tem amado mais do que Jesus? Qual que é o teu ídolo? Porque, às vezes, a gente fala de ídolo, você fala, não. Uma coisa que é só aquela religião que faz isso, que tem um ídolo. Não, gente. Nós temos ídolos, sabia? Algo que, se tirarem da tua vida, você vai morrer. Tipo assim, não, eu não consigo me imaginar sem isso. Vamos pensar comigo? Sei lá. Vamos pensar assim, ó. Se eu falar para você que você está proibido um mês, você não pode orar, você não pode mencionar o nome de Jesus, você não pode abrir nenhum app no seu celular de Bíblia, não pode ler Bíblia, não pode falar com Jesus, não pode vir na igreja nada do que você faz para estimular a tua fé. Nada, não pode. Você está proibido um mês. Qual que seria a tua reação? Você ia surtar? Ou você ia falar assim, ah, de boa. Um meizinho só. Sem falar com Jesus. Sem orar. Ah, mas eu oro na minha mente. Não, também não pode. Não pode. Como será que ia ser? Será que você ia sentir isso? Ia sofrer? Meu Deus, eu não posso buscar a presença de Deus um mês. Vou morrer. Será? Que é isso? A primeira coisa que você pensa é desespero ou não? E se eu te falar assim, me dá aqui teu celular. Um mês. Você vai ficar sem e eu não vou te dar mais nada. Não vai poder pegar de ninguém emprestado. Computador também não. Tablet também não. Um mês. Off, off, off total. E aí? Tem gente que já está se coçando. Tem gente que acorda, gente. Primeira coisa, né? Deixa eu ver minhas mensagens. Quem sou eu se eu não ver minhas mensagens? Quem sou eu se todas as notificações estiverem zeradas? E o dia inteiro a notificação naquele trem? Não dá um desespero, gente? Posso te falar que se te der um desespero, por mais que por fora você esteja pleno, por dentro do teu coração está acelerado, te pensar isso? Está aí o teu ídolo. Na tua mão. No teu bolso. Sei lá. Onde é que está teu celular? É um ídolo. Você não se imagina sem. Não existe vida sem isso. Se quebrar, você chora. Se tirarem de você, você surta. Tem crise de ansiedade. Por quê? Porque precisa daquilo. Aquilo ali é a minha... Aquilo que me... Os meus likes, que me aprovam que eu estou bem. Quando eu falo com o mundo. Eu não consigo mais olhar no olho das pessoas. Eu preciso falar aqui. Está em casa mandando mensagem para a mãe. Que está na sala. Tem noção, gente, do que aconteceu com esse mundo? Então, isso é um ídolo. Pronto, já achou um. Você não vive sem. Ou aquela paixão avassaladora que te faz perder os sentidos. Meu Deus, descobriu o amor da minha vida. Ninguém sente o que eu estou sentindo. É ele. Daí, sei lá, o menino some, morre, né? Ele não sabia nem que você existia, minha flor. Você achou que você ia casar com ele. Então, ídolos. São paixões desse mundo. Celular. Aquilo que você não vive sem. Pode ser aquilo. Pode ser aquele. Às vezes, até uma amizade, sabia? Se você coloca no lugar de Deus. Se você procura primeiro aquela amiga para contar tudo. Sem filtro. Mas Deus não ouve da tua boca as coisas. É um ídolo. Sabia? E isso é muito, muito sério. Tem um texto de Mateus. Mateus 6, versículo 19. Diz assim. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não minam nem roubam, onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Preste atenção. Onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Está claro, não está? Então, quando você se perguntar, Senhor, o que você quer de mim? Não pergunte só o que você quer de mim. Porque isso já está em uma palavra inteira, é só você ler, ele já te disse. Mas pergunte o quanto ainda eu posso te dar. O quanto você quer de mim? Sabe, a gente tem que ser satisfeito dando muito pouco para Deus. E a gente acha que está bom, porque alguém nos disse que está bom, ou porque a gente se compara, sei lá. A gente pode dar mais. Amém? Eu não estou satisfeita com a minha vida diante do Senhor. Eu posso dar mais na minha vida de oração, eu posso jejuar mais. A gente vai ter agora mais um encontro sobrenatural, três dias ali de curas, milagres, e é isso que a gente mais ama. O crente mais pentecostal, que é o nosso caso, a gente ama ver um mover, a gente ama ver uma cura, a gente ama aquele clima de falar em línguas e o fogo descendo. Mas no dia a dia, se a gente não entrega mais, a gente não vai. Essas conferências não vão significar nada para a gente. O Senhor pede para a gente viver de glória em glória e não de conferência em conferência, origem. Ai, vou esperar esse origem, nesse origem vai ser nosso. Por que não hoje? Você precisa do preletor lá de fora para ele vir e falar alguma coisa diferente? Gente, se a presença de Deus que vai estar lá vai estar aqui também, sabia? A mesma palavra, o mesmo Deus. Então, a gente não pode esperar para entregar o nosso tudo para o Senhor. A gente precisa entregar tudo. Ele não merece a nossa metade. Então, a primeira coisa que ele não quer de mim é a metade. Assim como o jovem rico que entregou quase tudo. Ele não quer o quase, ele quer tudo. Ele não quer a nossa metade. Aquele conhecido texto de Mateus, que inclusive foi um tema do origem também. Ame o Senhor, seu Deus, com metade do seu coração, 45% da sua alma e 87% do seu entendimento. É isso que esse texto diz? Mas já está bom, né? Se você amar a Deus com 87% do seu coração, você já está acima da média, não está? Será que está bom? Não sei. Para o mundo pode estar bom, mas para Deus não está. Esse texto diz, ame o Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma. E todo o seu entendimento. E eu aprendi, gente, uma coisa na minha vida. Aprendi na idade de vocês. A respeito de entregar tudo para o Senhor. Que a gente, assim, muitas vezes a gente maqueia. A gente fala assim, ah, eu vou entregar tudo, mas tudo que eu tenho de bonitinho, né? Eu vou entregar minha santidade, eu vou entregar esse copo limpinho, minha vida íntegra diante de Deus. Sim, nós devemos entregar tudo diante do Senhor. Mas quando a gente fala de relacionamento, uma coisa que eu aprendi na minha adolescência é que os meus dias maus, os dias onde eu estava cheirando mal diante de Deus, onde eu estava em pecado, no meio da lama, fedendo esgoto mesmo para Ele. Nesses dias eu precisava chegar nele e entregar tudo. Mas, Lenara, Deus merece. Sim, mas eu vou entregar para quem esse lixo? Depois que eu pequei, o que eu vou entregar para o diabo? Ele vai me consumir. Eu tenho que entregar para Deus. Esse é o momento que você vai diante do Senhor, que você se arrepende e que você coloca para fora o vômito que está dentro de você e Ele não se ofende, essa é a melhor parte. O Senhor não vai falar, ui. Por quê? Porque você não está fazendo isso para ofendê-lo. Você está fazendo isso falando, Senhor, me limpa. E quando o Senhor limpa, Ele tira o quê? Sujeira? E está tudo bem, aí sim está tudo bem. Ele precisa que você apresente sua sujeira para Ele, para Ele te limpar. É ou não é? E muitas vezes a gente tem vergonha. Eu queria que vocês abrissem comigo o texto de Marcos, que é um dos momentos mais pesados da vida de Jesus. O momento antes da crucificação. Eu acho que o momento antes foi mais pesado. Claro, né? O momento ali que Ele estava sendo chicoteado no físico, isso é inexplicável. Porém, a alma dEle, atemorizadíssima diante do que ia acontecer, é nesse trecho ali no Getsemane. Marcos 14, vamos ler a partir do 32? Como que Jesus lidava com esses momentos de trevas dentro dEle? Porque acontece, e com a gente acontece muito. E na adolescência acontece quase que diariamente. Vamos lá, Marcos 14, vamos ler a partir do 32. Diz assim, Então foram para um lugar chamado Getsemane, e Jesus disse aos seus discípulos, sentem-se aqui enquanto eu vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ficar aflito e angustiado. E lhes disse, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava, para que, se possível, fosse afastada dEle aquela hora. Então, Jesus chamou os seus amigos, aqueles que estavam mais perto dEle, e Ele rasgou o coração. O que Jesus fala para esses caras? Eu sou santo, sei de santos como eu sou santo. Foi isso que Ele falou? Ele falou, gente, eu estou mausaço, estou com uma tristeza que parece que eu vou morrer. Ele rasgou o coração para os seus amigos. E logo depois, Ele não ficou ali esperando os amigos trazerem alívio para a alma dEle, que é o que muitas vezes a gente faz. Tipo, amiga, eu vou morrer se você não me ajudar. Não, você é tudo para mim, minha vida. Não. Amiga, eu estou mal, ora aí por mim. Vamos comigo? Vamos orar comigo? E depois, Jesus foi e fez o quê? Orou, derramou sua alma diante do Senhor. O livro de Marcos não conta, mas o livro de Lucas disse, a respeito das gotas de sangue que Ele suou. Estando angustiado, Ele orou ainda mais intensamente. O seu suor era como gotas de sangue que caiu no chão. Olha o nível de medo que esse homem estava passando. Sim, Jesus era homem. Como eu e você, Ele teve medo. Então, depois de abrir o coração para os seus amigos, Ele foi e rasgou sua alma perante Deus para ver se havia uma possibilidade de Deus cancelar aquele plano. Ai, mas eu achei que Jesus me amava, que Ele nunca tivesse dúvidas de que Ele queria morrer por mim. Gente, Ele era humano como eu e você. Ele teve medo, Ele sabia que ia ser punk, que Ele ia sofrer. E a gente pode se conectar com a sua humanidade. É ou não é? Se Jesus não tivesse mostrado tamanho e humanidade, como que a gente se conectaria com Ele? Ai, Senhor, o Senhor não sabe o que eu estou passando, porque o Senhor é santo e eu sou pecador. Ele sabia. Ele sentiu o mesmo medo que você. Ele teve crise de ansiedade. Ele suou sangue. Já suou sangue? Estou nervoso? Meu Deus. Imagina que punk. Ele sabe como é o dia mau. E Ele está te ensinando aqui. Esse texto tem ensinamento para mim e para você. O que eu faço no dia mau? Eu posso apresentar esse tanto de sujeira, esse tanto de dúvida para Deus? Ele não vai se ofender comigo? Não. Está no lugar certo. Joga para Ele. E foi isso que Jesus fez. Então, a primeira coisa que você faz, você nomeia o que você está sentindo. Você não vai pedir desculpa para Deus, vai pedir perdão para Deus por qualquer coisa. Eu acho o ó, gente, quando alguém vem pedir perdão e fala assim, desculpa aí qualquer coisa que eu fiz. Sei lá, a pessoa fez uma cachorrada com você. Daí ela chega e fala assim, desculpa qualquer coisa. Qualquer coisa, não. Vamos lá. Nomeia aí o que você fez. Então, a gente precisa dar nome para as coisas. É isso que as pessoas adultas fazem. Vocês são adolescentes, mas vocês não serão a vida inteira adolescente. Adolescência é um corredor por onde você passa. E você está mirando um alvo, que é a maturidade, que é o que o Senhor sonha para todo mundo, para mim, para você. Amém? Então, se você está sonhando, se você está trilhando o caminho da maturidade, você precisa dar nome para as coisas. Senhor, eu estou sentindo isso, isso e isso. Nossa, eu vou falar isso? Falar isso numa oração? Ele vai ficar chocado comigo. Não vai. Você está no lugar certo, diante do Senhor. Não faça uma oração genérica. Desculpa aí, Deus, qualquer coisa. Estou me sentindo meio mal. Não, parece que eu vou morrer, Senhor. Se o Senhor não me ajudar, eu estou aqui suando sangue. Olha para mim, me tira dessa. Era isso que Jesus falou. E é isso que a gente tem que fazer, dessa mesma forma. Ele é ou não é o nosso modelo? Ele é o nosso modelo. Amém? Então, primeira coisa, encare e dê o nome para aquilo que você está sentindo. Senhor, a minha tentação é essa? Eu estou com vontade de matar essa pessoa. Nossa, mas... Sim, você está com vontade de matar? Fala. Para Deus, não para suas amigas. Fala para alguém que vai resolver realmente. Amém? Primeiro nomeia. Depois, ele olha de frente. Jesus não fingiu que não era com ele. Isso acontece muito, gente. A gente não quer encarar os dias maus e a gente simplesmente espera eles passarem. Não faz nada. Nada. Não chora, não ri, não fala com ninguém. Só fica na caverna. Isso é certo? Não. Jesus não fingiu que não era com ele. Ele falou assim, Abba Pai. Marcos 14, 36. Ele disse, Tudo te é possível. Afasta de mim esse cálice. Então, ele reconheceu que o poder de Deus era maior e absoluto. E ele pediu. Não custa nada pedir. Às vezes, você vai pedir uma coisa para Deus e você vai ouvir um grande, sonoro e redondo não. Quem já ouviu não de Deus? Beleza? Mas custa pedir? Não custa. E Jesus pediu. Ele não fingiu que não era com ele. Ele não ignorou o problema. Então, primeiro, nomeie o seu problema. Nomeie o seu pecado. Não fuja do dia mau. Encare ele de frente. E terceira coisa e mais importante. Lança para Deus. Porque é para isso que existe, gente. O convite do Senhor para nós. Troca de fardo comigo. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Por que você está andando com peso, criatura? A gente anda com peso muitas vezes porque a gente ignora o chamado do Senhor para a gente. Vem, troca comigo. Só que essa troca exige o quê? Entrega. Ele não vai tomar de você o jugo pesado. Ele não vai tirar das suas mãos. Me dá aqui. Não. Entrega para ele. Entregar dói. Entregar custa. É difícil. Você tem que verbalizar. Você tem que se expor. Mas faz parte do processo. Amém? Então, lá no versículo 36 de Marcos 14, ele diz Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então, tudo que a gente coloca para o Senhor. Senhor, eu quero isso, isso e isso. Eu quero assim, assim, assim. Por favor, aconteça nesse mês ainda. A gente tem que pedir as coisas com detalhe, né? Para o Senhor saber qual é a vontade do nosso coração. Mas, qual é o final da oração do crente? Porém, que seja feita a tua vontade, não a minha. Porque, no final das contas, a vontade dele é o melhor para nós. Ainda que a gente não o veja. Amém? Então, nesse texto, a gente vê sinceridade, sim. Mas, acima de tudo, submissão. Eu vou ser sincero diante de Deus. Eu vou jogar para ele todo o meu lixo. esperando que ele faça algo, porque é só ele que pode fazer algo. Amém? O seu pai e a sua mãe te amam. O seu líder está ali para te ajudar. Nós, os pastores da casa, também. Estamos aqui para te ajudar, para te dar resposta, para orar por você, para te abraçar. Mas, gente, tem feridas na alma e tem coisas que acontecem que a gente não pode. Eu não posso perdoar o seu pecado. Falar assim, ah, está perdoado. Vai, não pegue mais. Eu não posso, porque eu não morri por você. Mas, Jesus pode. Então, a gente tem que parar de ter vergonha do Senhor. Porque a gente só vai apresentar esse copo aqui, ó, limpo, se a gente deixar ele limpar. Quem mais pode limpar os pecados? Se não aquele que morreu por nós. Amém? Então, quem quer apresentar para o Senhor uma vida santa? Todos os dias. Falar, Senhor, eu estou tentando. Hoje eu vacilei, mas amanhã vai ser melhor. E depois de amanhã, um pouquinho melhor. E eu não vou mais ficar caindo nas mesmas coisas. Porque o crente tem que andar em novidade de vida. E se você está, assim, há anos no mesmo pecado, alguma coisa está errada com você. Até o pecado do crente tem que ser diferente. Porque a gente precisa crescer. Às vezes você está tão bem que daqui a pouco o seu pecado é orgulho. Entende? Enquanto você estiver nessa carne, você vai ter algo para vencer. Se não, o Senhor já te leva. Quem está muito santo aqui, se prepara que daqui a pouco vai ficar só a sua roupinha aqui. Você já subiu. E não é assim. Todos nós estamos no processo. Amém, minha gente? Então, vamos ficar de pé para a gente orar. Eu sei que essa parada de abrir as coisas para o Senhor é algo que vocês escutam há muito tempo. Mas, na prática, gente, é sair do conforto. Quem aqui já pegou o celular de manhã e viu que tinha lá, sei lá, 200 mensagens não lindas? Aí você vai falar, bendito grupo. Que um começa a mandar figurinha e daí ninguém mais para. Quem detesta ver que tem 300 mil mensagens não lidas? Eu também detesto, gente. Meu Deus. Para eu zerar meu WhatsApp, acho que eu tenho que ficar quatro dias. Olha aqui para mim. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Prestem atenção, gente. Vocês sabiam que eu conheço uma pessoa que deixou acumular mais de 31 mil mensagens? 31 mil mensagens. Mas, não era no celular. Quem está com a Bíblia de papel? Levanta bem alto aí para mim. Vocês sabiam que a Bíblia tem mais de 31 mil versículos, mensagens? Quem já conhece os 31 mil versículos e mensagens? Quem já leu a Bíblia inteira aqui? Gente, quem não leu, deixa eu falar para vocês, vocês têm muitas mensagens não lidas aí. E isso devia estar te tirando a paz. Tipo, cara, Deus falou alguma coisa que eu perdi. Eu preciso correr. O que será que Ele fala sobre isso? A gente está mais da metade do ano já. Mas sabe qual é a boa notícia? Você ainda consegue ler a Bíblia inteira se você quiser até o fim do ano. Se você parar para ver o tanto de tempo que você fica no celular ou em outras leituras, porque eu conheço gente aqui que lê livro dessa grossura em três dias, e aí vem falar para mim que não tem tempo de ler a Bíblia. Eu falo, hum, fica nem vermelho, crente. Então, tempo tem. Não tem prioridade, não tem vontade. A gente precisa conhecer o coração de Deus para agradá-lo. Não é vir na igreja. Ah, você vai vir na igreja, seu pai vai ficar tão feliz com você, mas você só quer agradar teu pai, tua mãe, seu líder? Você só quer vir aqui para ver seus amigos? Eu não. Eu quero vir aqui para conhecer mais o Senhor. Para cada sábado, a cada encontro, a cada vez que eu tiver contato com a palavra, um pouquinho de mim foi quebrado. Aí sim valeu a pena. Se você passou um dia da sua vida, querido, e você não conheceu um pouquinho de Deus que seja, foi um dia jogado fora. Tem noção? 24 horas. 24 horas jogadas fora se você não conheceu um pouquinho do Senhor hoje. Ou se você veio aqui hoje só para ver teus amigos. Mas agora Jesus te pegou e agora, a partir de agora, você pode fazer esse dia valer a pena. Amém? Eu sei que essa pandemia que passou, muita gente perdeu pai, mãe, amigo. E a gente ficou assim, caraca, a vida é muito curta. E a vida é um sopro. Daqui a pouco eu posso não estar aqui mais. Então, viva de modo que valha a pena, de modo que honre o teu Deus, de modo que as pessoas à sua volta saibam que você é de Jesus. Você pode ser a única Bíblia que aquele teu amigo da escola lê. Você pode ser a única esperança que vai um dia falar de Jesus para alguém do teu convívio, alguém do teu convívio familiar, da tua escola, não sei. As taxas de suicídio aumentando, pessoas indo para o inferno sem Jesus e você lá com teu fone de ouvido, com a série em dia, com o joguinho, tudo em paz. Mas isso devia tirar o nosso sono porque isso é algo que destrói o coração de Deus, sabia? Então, a gente vai fechar os olhos agora. a gente vai começar um mover de oração. Eu queria sugerir que a gente fizesse grupinhos aí de três ou quatro para a gente poder orar junto porque eu acho que isso é algo que a gente precisa se fortalecer. Isso é algo muito sério. Se você está aí bem conversando e rindo e não está no clima, vai perto de algum amigo mais crente aí, por favor. Porque o negócio é muito sério, não estou brincando. Vamos orar, de repente, aí na fila mesmo, gente, tá? Faz as suas rodinhas, segura bem forte na mão desse amigo, dessa amiga para ela saber que ela não está sozinha e que as lutas dela também são válidas para Deus. Amém? Vamos orar? Levanta a tua voz, então eu quero ouvir vocês orando alto junto comigo, tá? Senhor Deus, muito obrigada porque nós temos uns aos outros, Pai, para contar. Uns aos outros, Senhor, para andar junto como corpo e cada membro desse corpo é tão essencial. Mas principalmente, Senhor, muito obrigada porque nós temos a Ti. Muito obrigada porque quando o nosso amigo não é suficiente, o Senhor é. Muito obrigada porque quando os nossos pais nos decepcionam, o Senhor está lá. E quando ninguém mais entende o que estamos passando, nós podemos dizer Jesus entende porque Ele também passou por isso. Jesus se sentiu sozinho, assim como eu me sinto. Jesus se sentiu abandonado. Ele teve medo como tantas vezes eu tenho medo e muitas vezes não tenho ninguém. Quando Jesus foi com seus amigos orar, Ele voltou e seus amigos estavam dormindo. Então Ele falou realmente, eu estou sozinho, é só eu e Deus e muitas vezes é assim na nossa vida também, Senhor. Até as pessoas que a gente confia vão virar as costas para nós. Até as pessoas que passam do nosso lado não sabem, não vão entender o que a gente está passando. Mas o Senhor é nosso amigo leal, nosso amigo fiel. O Senhor é aquele que está do nosso lado, acontece o que acontecer. Muito obrigada pela Tua palavra que nos ensina e que nos mostra o que o Senhor odeia. Nós queremos odiar essas coisas também. Nós queremos odiar ver alguém morrer para o inferno. Nós queremos odiar ver o nosso amigo fazendo coisas que machucam o teu coração. Nós queremos odiar passar um dia sem conhecer um pouquinho de Ti. E nos incomoda, Pai, nos leva para esse lugar onde a gente não vai ter paz enquanto a gente não voltar para o centro da Tua vontade. nos ajuda a ouvir o teu coração nessa noite, Senhor. O grito do teu coração, o sussurro do teu coração. Eu não sei como o Senhor quer se manifestar. Mas nós queremos ouvir o que o Senhor quer, o que o Senhor odeia, o que o Senhor ama. Nós não vamos, Paizinho, ser como as estatísticas dizem. Nós não vamos nos comparar com as pessoas que fazem de qualquer jeito. Na próxima conferência, no próximo retiro, na próxima vigília que tiver, eu quero ser a pessoa que mais vai estar queimando pelo Senhor. Que vai já chegar e vai já se jogar porque já está em chamas, eu não preciso de mais nada. Para isso, eu não preciso de estímulo, de música, eu não preciso mais que alguém coloque a mão sobre mim porque Sua presença já está aqui, Senhor. Tudo isso é importante, mas quando a gente não reconhece o Senhor no nosso quarto, quando a gente não clama pelo Senhor lá na terça-feira à tarde e não é surpreendido pela Tua presença naquele lugar, então não adianta a conferência, não adianta a vigília, não adianta o culto. Precisamos reconhecer, Senhor, a Tua presença nos lugares improváveis. nós precisamos, Senhor, ser usados por Ti no meio de um dia comum, reconhecer um amigo pedindo socorro, reconhecer o Espírito Santo falando desliga tudo e corre para o Teu quarto que eu quero falar com você. Eu oro, Senhor, por uma geração santa que vai ter vergonha de se apresentar diante de Ti com 99% de pureza e que enquanto não tiver sido limpo completamente pelo Teu sangue, não vai sossegar, Pai. Nos tira o sossego, Senhor, para que a gente só se apresente a Ti quando a gente estiver completamente afim de ser limpo. Não queremos mais ter vergonha, Senhor, da nossa sujeira, dos nossos pecados, porque o Senhor mandou Teu filho para morrer por isso mesmo. O Senhor sabe o que fazer com os cacos. Se a gente apresenta uma vida quebrada, o Senhor é quem sabe o que vai fazer. Então, nós não vamos esconder nossos cacos, nós não vamos esconder nossa sujeira, nós vamos apresentar diante do Senhor as nossas cicatrizes, aquilo que ainda sangra, aquilo que está fedendo e que a gente esconde e que a gente tem vergonha. O Senhor só vai conseguir limpar quando a gente apresentar para o Senhor. Então, isso que nós vamos fazer agora, nós vamos apresentar diante do Senhor. Querido, você já foi fortalecido aí em oração com o teu amigo, agora o altar está com espaço aqui para você que precisa ser limpo pelo sangue de Jesus. Ele está aqui, o próprio Cristo está aqui, antes de você chegar, Ele já estava aqui e eu quero te convidar para correr aqui para frente, você que está indignado com o fato de ter apresentado algo meia boca para o Senhor e você quer apresentar o 100%, vem e se ajoelha num ato profético, o Senhor vai derramar o teu sangue sobre a tua vida e você vai sair daqui limpo em nome de Jesus. Amém.